Olá, eu sou Muzo Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, peço para inscrever-se no canal e deixar seu like. Vamos à novidade que trago hoje para você. O show de Matias Damasco? Aquele show que aconteceu agora em TED que eu falei de Matias Damasco? Sim, sim. Aquele show que roubou o TACO da Escopilha para chamar Matias Damasco. Há muitas coisas prejudicadas. As pessoas vão revendigar ou foram expostos. Roupou dinheiro para chamar Matias Damasco? Mataram 2 milhões de dólares na empresa, para pagar Matias Damasco. Espera, então, por que você está a dizer que as famílias ficaram prejudicadas? Explica-lá isso. Porque não tem salário, irmão. Há três meses mostraram que doer nas escopilhas. Ah, espera. Este senhor era o quê lá nesta empresa? Era o gerente? Era o quê? O gerente desviou dinheiro. Para chamar Matias Damasco? Aquele dinheiro, eles vieram roubantes. É muito tempo, irmão. Ah, e diz uma coisa. Portanto, os funcionários desta empresa onde o senhor trabalha, o gerente, não estavam a receber por causa do Matias Damasco? Sim, para poder pagar Matias Damasco. Para poder pagar Matias Damasco, o gajo. Ah, 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 ah. Os trabalhadores da empresa da escopilha não estavam a receber há três meses. Ah, porque o gerente desviou dinheiro para chamar Matias Damasco? Pode, pode. Pode levar. Sim, sim. Irmão, está a me ouvir? Estou a ouvir. Só estou no meio de pessoas. Ok. Só para resumir. Os funcionários da escopilha, escopilha é o quê, exatamente? Escopilha é uma empresa de mecânica. Acho que o escritório está aí, é uma ponta aí. Mas está precisando de serviço aqui na mina de Púnica. Percebe-se? Ok. Então, essa cota foi levada daí de uma ponta para vir aqui. Esse era o gajo. Então, o gajo desviou muito cargo para chamar Matias Damasco aqui. Há trabalhadores que até vivem, não têm salário. Ah, por causa do dinheiro que ele desviou para chamar Matias Damasco? Sim, o tal cota é chamado Melo, Melo, Melo. Ah, e temos como falar com esses funcionários? Sim, então há funcionários que têm três meses, sem salário. Por causa do Matias Damasco? Por causa do Matias Damasco. Ah, então o cota bateu o taco, desviou o taco e chamou Matias Damasco. É, manda 12 milhões de tagas. E, por sua vez, os funcionários não estão a receber? O que eu vou dizer? Eu posso mandar um dinheiro. Está bom. É simplesmente isso aí. Ok. Ah, irmão? Sim. Irmão? É? Está a me ouvir? Pode ouvir você. Vamos falar no WhatsApp. Eu quero mais detalhes. Eu quero falar com os funcionários. Eu quero... Quero... Quero ter mais informações. Está bom? Esse cota é chamado... Chama-te Melo. Esse cota é chamado Melo. É gerente da escopilha. Até já que ele transfira para Matias Damasco de volta. Esse cota aí. Este que... Que supostamente... Gamou o taco. Sim. Para chamar Matias Damasco, direi que... Chove. Chove. E as famílias estão... Enquanto as famílias não sofrerem. São muitos trabalhadores que não têm salário por causa desse Matias Damasco. Mentira, filho. Estão falhando a verdade, irmão. São muitos trabalhadores que não estão tendo salário por causa desse Matias Damasco. Por causa do gajo. Por causa do gajo. Por causa do gajo. Está bem, irmão. Obrigado aí pela informação. Está bom? Muito obrigado. Vamos falando no WhatsApp. Eu quero... Quero mais detalhes. Quero... Quero falar com os funcionários. Está bom? Ok. Abraço. Ouviram, né? Ah, porque o Fred tem boca grande. Ah, porque o Fred... Ouviram, né? Esse show de Matias Damasco que eu falei no ano passado. Esse onde cobrou 2 milhões e 500. Leilize cobrou... Hã? 120. Depois... Aqueles outros cobraram 10, 15. Afinal, estão a dizer que... Os funcionários... De onde esse dinheiro saiu... Há 3 meses... Que não recebem. Está a entender, né? O sacrifício... Que esta gente traz... Faz para trazer esse pessoal aí. Alguns estão a desviar dinheiro... De famílias. Alguns vão para os agiotas. Mas a ver o sacrifício que eles fazem... Para trazer os angolantes aqui no país. Outros vão... Os agiotas penhoram as suas casas. Outros vão... Estão a entender a dimensão da coisa. Estão a entender vocês... Até onde isto vai. Tchau. 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 Tchau.